Por enquanto, para esta quarta-feira, o que a gente vê na imagem de Saltellet é a ausência de nuvens, né? Será um dia de céu mais claro pelos três estados aqui da região sul do Brasil e isso vai garantir tempo aberto, né? Favorável para as atividades em campo nos três estados do sul do Brasil. Mas detalhe, isso aí não dura muito, tá? A gente vai ter, antes, uma tarde de calor na quarta-feira, 32 graus em Campo Morão, 25 graus em Joinville, 29 em Bento Gonçalves, mas a partir da quinta-feira, a chegada de uma nova frente fria vai espalhar muita chuva pelos três estados do sul do Brasil. E aí não dá para descartar novamente a ocorrência de granizo, rajadas de vento de mais de 60 quilômetros por hora em áreas que já foram muito prejudicadas. Portanto, fico à atenção, principalmente aqui nos primeiros dias, na metade sul do Rio Grande do Sul, onde devemos ter os maiores acumulados de chuva passando dos 90 milímetros.